O Lê, O Lê, O Lê O Lê, O Lá, A Gara Rubrigueira Tá voltando pra quebrar a minha alegria A minha alegria é ser meu time jogar Quando minha equipe tá beleza É alegria pra lá e pra cá Mas quando o jogo aperta Meu grito é na moral Oeste, aqui de Sol, que tá em jogo É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Olê, 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 olá A garrafa frutinha tá voltando pra quebrar Olê, 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 olá A garrafa frutinha tá voltando pra quebrar E o futuro, o seu futuro, é certo e não tem zebra Pois a galera, menina, quer vir o time campeão Veja que beleza, a festa do meu colpão Oeste, aqui de Sol, que tá em jogo É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Olê, 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 olá A garrafa frutinha tá voltando pra quebrar Olê, 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 olá A garrafa frutinha tá voltando pra quebrar A minha alegria, a minha alegria A minha alegria é ferro de me jogar Quando minha equipe tá beleza É alegria pra lá e pra cá Mas quando o jogo aperta Meu grito é na moral Oeste, aqui de Sol, que tá em jogo É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Oeste Música